E aí, agora eu quero mais música com Abracadabra. Vamos lá! A galinha pintadinha e o galo carixó A galinha usa saia e o galo palicó A galinha ficou doente e o galo nem ligou E os pintinhos foram correndo pra chamar o teu doutor O doutor era o peru e a enfermeira era o urugu E a agulha da injeção era a pena de um patô A galinha pintadinha e o galo carixó A galinha usa saia e o galo palicó A galinha ficou doente e o galo nem ligou E os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era o peru e a enfermeira era o urugu E a agulha da injeção era a pena de um patô E agora eu quero ver essas crianças lindas contando junto com a gente, ok? E a galinha passa um pouquinho A galinha usa saia e o galo palicó A galinha usa saia e o galo palicó A galinha ficou doente e o galo nem ligou E os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era o peru e a enfermeira era o urugu E a agulha da injeção era a pena de um patô O roguer da injeção era o peru e a enfermeira é o exame E a agulha da injeção era o peru e a agulha da injeção Muito legal Fica aqui que a gente vai daqui a pouco encerrar o bloco Fica todo mundo aqui